Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Nessa semana, um movimento de artistas do Rio de Janeiro e de São Paulo promete se deslocar até Brasília para protestar contra a PEC da impunidade. É uma proposta de emenda à Constituição que pretende instituir na legislação brasileira uma série de medidas que garantem isenção completa aos senhores deputados federais, senadores da República, deputados estaduais, vereadores, a todos aqueles que exercem mandatos legislativos. É importante ressaltar que, na semana passada, a presidência da Câmara, através do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, retirou esse projeto de pauta. Mas isso não significa que ele tenha sido derrotado. Nem o senhor Arthur Lira e nem o autor da medida, que é o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Inclusive, o PSDB se reuniu no final de semana para discutir a expulsão do deputado Celso Sabino dos quadros do partido, alegando que se trata de um projeto completamente inócuo e que vai contra os interesses do combate à corrupção no Brasil. Mas são várias providências adotadas nesse projeto que realmente orientam nessa direção de que os deputados federais terão completa isenção por todos os atos que praticarem, mesmo aqueles mais atrozes, mesmo aqueles mais irregulares que se possa imaginar. Nós selecionamos aqui algumas dessas medidas, cerca de oito itens dessa lei que realmente não se discutiu em nível de imprensa. Vamos, então, conhecer agora um pouco mais os detalhes da PEC da impunidade. O primeiro deles é que os políticos não podem ser presos em flagrante. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, aqueles que exercem mandato legislativo, eles ficarão se presos em custódia na Câmara Federal. Uma outra questão é o afastamento do parlamentar. Ele só poderá se dar com duplo grau de jurisdição. Ou seja, não é mais como antes, onde quando você já tinha a condenação no primeiro grau e a condenação do tribunal do Estado, ele já era automaticamente afastado. Na verdade, não é mais como antes, quando se tinha a condenação no primeiro grau e logo em seguida a condenação no segundo grau, que era, por exemplo, Justiça Federal, Tribunal Regional Federal, Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça, e o STJ. No caso, agora, seria dentro de um duplo grau de jurisdição. Ou seja, apenas a partir da condenação, num outro tribunal, num tribunal superior. O terceiro fato é que proíbe a Justiça de fazer busca e apreensão em gabinetes e endereços residenciais desses parlamentares. Acaba com todo o processo de formação de culpa, de produção de provas, essa determinação da nova lei. A imunidade que se busca é uma imunidade absoluta, inclusive ao discurso parlamentar, porque ele poderá fazer qualquer tipo de pronunciamento, dizer qualquer coisa contra qualquer pessoa que nada lhe acontecerá. É o que se chama, inclusive, e está sendo chamada também, de lei deputada Daniel Silveira. O deputado foi preso pelo Supremo Tribunal Federal e que continua preso por ter dito o que os ministros do Supremo consideram como ofensas à instituição. A lei também, ela veda o afastamento cautelar de um parlamentar. Ou seja, ele não pode ser afastado para ser julgado. Um exemplo é o caso da deputada Flor de Lis, que a própria Câmara vem protelando de maneira assintosa o seu afastamento para que a justiça possa se pronunciar sobre a acusação que pesa sobre ela de homicídio contra o seu próprio marido. O sexto ponto que nós destacamos aqui é que a lei amplia o foro privilegiado para crimes cometidos antes do mandato. Vamos supor que o elemento seja um criminoso participante de uma organização criminosa de grande impacto em nível nacional, como o PCC, como o Comando Vermelho, e ele comete um crime, um assassinato. Então, para ele, basta ter o dinheiro e tem para comprar um mandato de deputado federal ou de deputado estadual e ele simplesmente estará imune, ficará impune para o resto da vida, porque essa nova lei estabelece que o foro privilegiado vale, inclusive, para os atos, para os crimes praticados antes do mandato. O sétimo ponto é que se houver apreensão de qualquer material, por engano, vamos supor aqui, porque já proíbe, busque apreensão no apartamento, busque apreensão no gabinete. Então, se houver apreensão, o material, ele só poderá ser avaliado após uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Sem que o Supremo Tribunal Federal se manifeste, não há como você utilizar esse material como prova. E aí, o Supremo Tribunal demora os séculos sem fim, amém, para fazer qualquer manifestação quando se trata de políticos. A gente viu agora recentemente o caso do José Serra, vimos recentemente o caso do prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Marcelo Crivella, que foi apanhado em flagrante delito e que foi colocado em prisão domiciliar num beneplácito inadmissível para alguém que pratica a corrupção que ele praticou. Nem o PT, no seu pior momento de corrupção no Brasil, teve coragem para fazer o que estão fazendo agora os senhores parlamentares com objetivos muito específicos. Eu diria, por exemplo, que beneficiaram o senador Flávio Bolsonaro, o próprio deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara Federal, a atropelar o regimento interno como eles fizeram, tentando colocar em votação num prazo de 24 horas, e só não colocaram porque houve divergências quanto a esse primeiro item que nós tocamos aqui, que é exatamente os políticos não poderem ser presos em flagrante dentro dos sub-itens dessa providência. Acaba completamente a luta contra a corrupção e transforma o Brasil no paraíso da criminalidade. Todo e qualquer elemento de grande participação no mundo do crime poderá vir para o país e ir sabendo que ficará completamente livre de qualquer tipo de implicação. Bom, a situação atual da lei é que o presidente da Câmara nomeou como relatora de impacto, de solapa, para que se resolvesse tudo em 24 horas, a deputada piauiense Margarete Coelho, do Partido Progressista, que está sempre ali, ela trabalhou contra o pacote anticrime, trabalha agora contra o combate à corrupção, coroando o combate a todas as medidas anticorrupção no Brasil, e as medidas que ela apresentou, as providências que ela apresentou, não foram suficientes para convencer seus colegas do PT, por exemplo, onde ela retirou esse trecho sobre a prisão em flagrante. A lei agora se encontra numa comissão especial, os deputados pressionaram, o presidente Arthur Lira foi obrigado a mandar para uma comissão especial, mas isso não significa que a lei, como eu disse, que a lei tenha sido parada, que a lei tenha sido retirada de pauta. Foi momentaneamente, encontra-se hibernando, e poderá voltar a qualquer momento, principalmente quando menos se espera. É importante que as forças vivas da sociedade, não apenas os políticos, mas os elementos conscientes do país, fiquem atentos para evitar que a Câmara Federal passe pela goela abaixo do cidadão brasileiro, mas esse pacote de maldades que é a lei da impunidade. Para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de trazer aqui uma notícia sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele havia soltado o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é envolvido em vários crimes na Prefeitura do Rio, como, por exemplo, direcionamento de licitações, utilização de recursos públicos para enriquecimento ilícito, e agora ele soltou também o senhor Rafael Alves, que era o operador do QG da propina na Prefeitura do Rio de Janeiro. É isso mesmo. Ele tinha um gabinete na Prefeitura do Rio de Janeiro para coordenar a distribuição de propina, para coordenar a arrecadação de recursos da Prefeitura, do cidadão, em benefício do esquema criminoso representado por ele e pelo prefeito Marcelo Crivella. O ministro Gilmar Mendes entende que ele não representa mais perigo nenhum podendo ficar em casa, em prisão domiciliar, porque não existe mais o comando da Prefeitura sob a égide do esquema. Era isso. Portanto, se você gostou do nosso vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. Tony Rodrigues, Além da Notícia.